Olá meus amiguinhos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. O Tio de Informática hoje vai iniciar a aula de número 8, que é a nossa aula de revisão do conteúdo, certo? Do assunto da semana passada. E com certeza eu acredito que todos estão bem craques no assunto, né? É um assunto fácil, não é difícil e também não é muito longo nesse momento. Agora, gostaria de antes de iniciar, dizer que após essa videoaula, também vai ter um TD, certo? Onde o papai ou então a mamãe vai fazer a impressão, se tiver a impressora disponível, ou então busca, vai até a escola e pega esse TD com o pessoal na secretaria, tá bom? Então, vamos lá? Essa revisão, ela começa no capítulo 7, certo? Que é a tela inicial do Windows. Na tela inicial, nós temos algumas opções importantes que devemos conhecer. Primeiro, nós temos o botão iniciar. Eu vou fazer o que? Eu vou marcar aqui, ó. Botão iniciar, esse daqui, ó. Quem não estiver vendo muito bem aqui na minha imagem, pode abrir o livro na página 46 e acompanhar. Então, eu tenho aqui o botão iniciar, certo? Depois do botão iniciar, eu tenho isso daqui, ó. Eu vou marcar. Toda ela aqui eu chamo de barra de tarefas, né? Que é onde fica sendo mostrada as tarefinhas que eu estou fazendo. Depois, nós temos a área de trabalho. A área de trabalho é toda essa área aqui, ó. É onde eu faço os meus trabalhos, certo? Onde você vai fazer os seus trabalhos, certo? E aqui, meus amiguinhos, nós temos os ícones. Ícones são essas figurinhas bonitinhas que tem por aqui espalhadas, ok? Por exemplo, aqui, ó, essas figurinhas aqui que vocês estão vendo aí no vídeo, a gente chama de ícones, tá? São os ícones. Então, nós temos o quê? O botão iniciar, que é onde usamos para ver as configurações do computador e os programas. Nós temos a barra de tarefas, que é onde vemos as tarefas que estão abertas. Nós temos a área de trabalho bem grande, que é onde estão todos os trabalhos que eu estou fazendo. E aqui, nós temos os ícones. Ícones é o quê? Lembram? É a imagem, certo? Essas figurinhas bonitinhas aqui. A gente chama de ícones. Viu, turma? Deixa eu limpar a minha bagunça. Pronto. Vou passar. E agora, lá no nosso botão iniciar, lembram que eu falei? Botão iniciar, esse no cantinho. No botão iniciar, nós vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que desligar o computador. E para desligar o computador da maneira correta, a gente não aperta no botãozinho que tem no computador para desligar. Não é a maneira correta. A maneira correta é essa daqui. Clica no botão iniciar, clica no botão iniciar e depois escolha a opção desligar. Deixa eu mostrar aqui um tamanho maior. Clica aqui no botão iniciar e vem aqui, desligar. A partir desse momento, é que você está desligando o computador da maneira correta. Lembrando mais uma vez, quando for desligar o computador, nunca desligar apertando o botão do computador que tem perto do teclado. Sempre desligar aqui, botão iniciar, esse no cantinho, desligar o computador. Combinado, turma? Muito fácil, né? Até a nossa amiguinha Grace aqui, ela é que está dando a dica também. Quando terminar as atividades, ao terminar as suas atividades, nunca se esqueça de desligar o computador. Para isso, você deverá clicar em botão iniciar primeiro e depois clicar em desligar. Ok, turma? Sei que vocês já estão craques. Com certeza vocês agora sabem como desligar o computador da maneira correta. Certo? Para não causar problema no computador. Então, essa videoaula é breve, certo? Porque nós temos muitas informações sobre o que é que tem na área de trabalho de um computador. Então, se tiver alguma dificuldade para resolver o UTD de atividades, assiste a essa videoaula ou então a videoaula passada. Certo? Que ajudará na resolução das questões. Então, o tio está com muita saudade. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula, meus amiguinhos. Tchau, tchau, tchau.